Bora lá Bora lá Bora Bora Nós temos que encontrar onde Gortash e Orin se estabeleceram e levar os netherstones. Não posso sair? Não posso voltar mais? É isso? A cidade está feita agora. Os meus irmãos antigos estarão assistindo, sem dúvida. Estão assistindo para o meu retorno. Devemos fazer o que podemos para encontrar eles. O que eles sabem pode nos ajudar. Fia das Trevas Tem um lootzinho para nós. Fiquei 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 Disculpa, eu não cancarlou minha mãe Meio cuToo rapaz Então a criança, comprou os todos e não me enche o saco Muito obrigado, eu não tenho nada, você não pode fazer nada sem qualquer coisa, eu te pagarei, quando eu encontrar minha mãe Tá vigilante do ladinho Solução, toma Não tem nada Refugiados. Estão quase lá agora. Você pode ver a cidade. Lá na rua. Eu acho que eu já vou jogar no controle, cara. Não estou muito a fim de jogar no controle mas hoje não. Opa! Não tem nada aqui. Alguém ali vai olhar. Se eu roubar ele vai olhar o roubando. Aqui não, aqui não tem ninguém. Põe aqui nesse caixote. Garrafa. Apega, mano. O que pode ser que a gente use para fazer algum produto alquímico, né, mano? Altamente perigoso. Ô, para andar é bem melhor, velho. O esquema aqui, mano. Tá maluco? Isso aí é um dragão? O que ele tá tremendo aqui? O que ele tá tremendo aqui? Tá tremendo. Estamos ali agora. Você pode ver a cidade. Eu preciso de uma chuveira para pegar isso. Ah, se eu segurar aqui ele vai. Isso aí é um dragão. Isso aí é algo lá. Eu preciso de um chuveiro para pegar isso Eu tenho pa, mano Opa Beleiro confiscado Halt, cidadão Esta é uma área restriquida Explique-se Ficou engraçado para eu levar você para Manip Nesta, eu acho Vamos O que o diabo você está fazendo aqui? Nossa Nossa, eu tirei logo o 27 Pigo, você está procurando um pigo? Bem, há um pigo aqui, eu acho Bem, há um pigo aqui, eu acho Bem, há um pigo aqui, eu acho É um pigo aqui, eu acho Eu não sei Mas eu acho Eu não sei O que é isso? É um pigo aqui Mas eu acho Mano, estou me dando louco Vou botar tudo Tá Brilha Você está bem? O que aconteceu aqui? O que? Essas são as crianças O que significa que se um filho pegar uma... Eu não quero pensar nisso Como eu sei que você não é a pessoa que plantou as explosões? Tem que falar o óbvio para ele, né mano? Nossa, hoje eu estou persuasivo, hein? Eu acho que isso não pode afastar Eu vou procurar o resto dos produtos Você tenta encontrar quem é responsável por isso Hoje eu estou full persuasão, cara Se você disse que isso ia ser duro Sem sorte Tem que ser cauteloso Nada não, nada não Nada não, nada não Nada não, nada não Olha o porco aqui ó Olha lá o porco Você aí Você aí Você vai conjurar Ih, você não tem a parada, mano? Para falar com os bichos? Meu Deus, ela não tem Pergaminho de fingir morte Não tem nem onde falar com os bichos Não tem nem onde falar com os bichos Eu tenho nenhum, cara NENHHUM Vou falar com você, dona leitor Time for the niceties E aí senhor porquinho, vem comigo senhor porquinho O que eu tenho para fazer aqui? Tá Vamos encontrar o culpado, beleza Vamos fazer essa missão, voltar lá na bagulha Triste que eu não posso falar com o porquinho Vamos investigar aqui, parada Vamos ver o que você está escondendo Não vale a pena roubar você Não tem nada A gente estava mexendo nesse baú ali Não dá para mexer, né? O cara não está vendo Vou dar uma fuçada aqui Ah, qual foi, mano? Ah, qual foi, mano? Nossa Esses baú estão vendo tudo Isso não é um baú para longe Mas também não é uma coisa difícil Se você puder ir para o porquinho É quase da pancada Pode ser aqui nesse cenário mesmo Parece simples Não é suficiente Fechar a porta aqui, ó Cadê o baú? Cadê o baú? Cadê o bairro? Ah, acabei de roubar o bairro É o bairro Ué Cadê o baú? Cadê o baú, cara? Cadê o baú, cara? do baú, droga largar o que tem aqui dentro a gente vai embora como se nada tivesse acontecido, tá ligado? a gente vai lá com o tiozinho ali pra descobrir quem quem que deu esses baú aí, esses urso aí a gente, qualquer um de nós poderia ter sido derrubado isso não é um grande post, Fist mas não é um difícil também se você não pode guardar uma brilhada não é um maluco que nós estamos mudando por ferramentas eu acredito que o Manip tinha a ideia de você não é um maluco que você põe ao lado bom trabalho de encontrar esses explosivos tá bom, mas eu quero descobrir quem que deu o bagulho eu quero descobrir quem que deu esses explosivos pra criançada, velho apenas atenção, Fist atenção, Fist viu, velho ninguém sabe, mano é sério mesmo explosivos? em... em toys? como despicável espero que o Lord Gortash tenha essa coisa assustada ninguém sabe de nada ninguém sabe de nada, velho e você, maluco você sabe de alguma coisa? parece que nós estávamos patrolando por um pão de pão feliz que eu não fui acertado pensa no seu também, né, seu otário cara o que é isso aqui, mano? o que é isso aqui? Ah, tem uma pá aqui ó, vou usar essa pá Vou voltar lá no baú Bom não, né, no celuleiro E aqui Minho, ele não pode ser tão bravo, Minho, vai ser muito pequenininha pra ser bravo Esse pergaminho é do bom, mano, pergaminho de vulnerabilidade, velho Achei bem turbiqueiro esse pergaminho aí Pra cá Pra cá que os menorzinhos tava, né? Deixa eu ver o que a gente encontra Cadáver aqui Cadáver aqui Cadáver aqui Olha lá fora Pocos deram o que 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 ele falou Pocas de seus povos Pocas animais O que o que a gente achou? Mas o que eles acharam? Não estão achando Estarar, Pocas, 10 minutos Tem uns caras importantes aqui, ó Tá queimando alguém? O Neral Olha esse cara aqui ainda Eu não sei como ele escapou A minha cara tá toda ferrada Não Lata toda bagaçada E essa velha aí, mano Tá queimando? Tá queimando Tá bom, então... Eu continuo por aqui, será? Acho que é pra lá, né? Aquela cidadela grandona ali O lugar legal, velho Tem um catavento Vamos indo pra cá, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Olha o que que tem nessa cidade aqui Galinha morta Cartaz do circo, deixa eu ver isso aqui Nossa, ele tá tremendo tanto, cara O Cerebro ancião Tem algo acontecendo com ele Ok Estes caras aqui estão querendo salvar as crianças? Eu não tenho medo das autoridades, mas seria estúpido escolher uma luta com os filhos, certo? Eu não tenho medo das autoridades Não tem problema em discutir com os filhos Não estamos passando esse check-pon Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Eu não quero saber o que eu não tenho! Eu não quero saber! Quando eu vou... Ah! Você fala! Aí você não tem um pão! Então... O que diabos você faz no meu pão? Eles não são para a venda! Oh, louco. Ah, um novo cara. Alguma coisa para enviar? Não seja louco. Bem-vindo ao Correio de Sord Coast. Para enviar e para servir. Deliveria, não garantia. Bem, nós tivemos que mudar a política. É difícil enviar letras por rua quando há uma rampagem e um armeio de fanáticos que você tem. Eu vou te dizer o que me deixou em pé. Eu enviarei o que eu posso pelo Pigeon, mas agora algo está atacando eles e tudo. Seja um postmaster Danzo, vai ser fácil. Ninguém menciona que tivesse que gastar suas noites procurando por Pigeon Carcasses, não é? Você sente que há mais para sua ansiedade do que algumas letras perdidas? Agora está tudo ferrado. Estraguei minha lata. Oh, bem, uma das letras misturadas é minha própria correspondência. Uma coisa pessoal, nada sério. Mas você pode entender. Se as pessoas pensam que eu não posso até enviar minhas letras, eu estaria terminado. Eu acredito que não há problema em você em você tomar uma olhada? Eu acho que há algo para você começar. Traga-me a letra, não aberta, e você vai ter o resto. O louco, 212. De graça. De graça. Agora a gente para o Grand Duke. Meteu o louco aqui. Vamos roubar ele? O crime pode pagar, mas não quando você não pode escolher um pocket corretamente. Foi mal, foi mal. Desculpa. Sem querer, meu jovem. Sem querer mesmo, mano. Perdão, mon senhor. Perdão. Perdão. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Cadê a carta que eu roubei? Jogando lixo Deixa eu ver o que mais que tem aqui A carta da menina lá Nossa, muito texto Não quero Não sei ler Não sei? Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Eu não preciso atenção agora Não preciso atenção agora Eu não preciso atenção agora Vou roubar ele Vou roubar ele de novo Foi mal Foi mal Parei Deixa eu roubar Parei Não vou roubar você mais Me desculpe senhor Tem um gigantão ali Isso é um templo? Isso é um templo? Tá Tempo dá uma espalmada aqui, né? Deixa eu entregar isso aqui Até agora não me fez mal nenhum, né? Não é para nós decidir quem desculpe a menina Eu tenho toda a evidência que eu preciso Você nem tem o espalhamento que eu preciso Detais, detalhes Eu tenho algo para perguntar Olha, investigador Virgore might have been a criminal Mas ele não era o melhor Você está esquecendo algo Você tem que ser Enfim, Yanis Escute para você Você está defendendo um homem Que ritualmente Cachimbinho, velho Que viagem é essa, mano Que viagem é essa, mano? Oh, um Eu me desculpe, stranger Language like that Hardly befeita a rectorial mater You could certainly say that Two people just died on temple grounds A high priest, Father Logan And one of the new refugees, Brilgore Investigador Valeria Thinks it's a murder And is content to blame Brilgore The politically convenient target Nossa, estou cheio de pegar a missãozinha aqui Posso ver uma missãozinha, velho Posso ver uma missãozinha, velho Suressa's caress Would be my best bet That's a usual haunt After closing a case Valeria never found the murder weapon So that could be a start Anything disproven the refugee murder Suicide angle, really I can tell you where to find her But she won't be very chatty, I'm afraid Shira passed away last year Peacefully, Ryan We buried her in the crypt under the temple If you wish to visit I really hope you find something For all our sakes Oh, wait, wait We're here We have to come here Porta Porta Hmm Quase Quase, hein Quase, mano Quase, quase, quase 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 Escada aqui Beleza Escada aqui Beleza O que é mais embaixo ali? O bagulho? Nem sei que Pelo ali Dentro Venha Dá pra cá Escolar aqui Não consigo organizar esse inventário automaticamente Que bosta, hein? Fiquei triste Fiquei triste O que é a discussão? O que você gosta? Fim de margem? Fim de ferro? Fim de ferro? Fim de ferro? O que você quer saber? Eu acredito que o investigador Valeria está certo Um dos refugiados que o matou Ele também. Eles cortaram sua mão Escolhendo direto pelo boneco Eu encontrei um pós-paralítico em uma das suas mãos Logan estava vivo enquanto eles tomaram a mão Ele só não podia gritar Está morto Nós damos um... Mas nós não fizemos nada mas um bom homem para curar Oi Saludações Vem, abortinho Fale comigo A corpção te guarda Vem, abortinho Fale comigo Ah não Vestido de vermelho O corpo permanece silencio Não sabe porque ele matou O corpo permanece silencio A corpção É A corpção É A corpção É O corpo permanece silencio O corpo permanece silencio Beleza Anão de vermelho no túnel E o Brigure no centro E aí E aí, minha senhora Quem é esse anão de vermelho aí? Fala com nós Nossa, você não acabou de ver nada, né, velho Chave do baú de Lorgan Cadê o baú dele? Cadê o baú dele? Não é que não Não, não, não Não, não Não, não Out of view More for me Best get in and out Não, não Não, não Não, não Não, não Out of mine Might be useful Não, não Não, não Não Mas Calma aí, senhores Vou dar manipulado aí Toma Não 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 Só Não 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 O meu lado é uma cidade externa. O meu. Você tem que ter cuidado para que atingirem essa coisa. Só uma. Toma. Só uma pancada, filho. Cara, deveria ter alguma coisa aqui, né? Essa parede aqui, será que ela vai para baixo? Opa! O que é esse aqui, rapaz? Esse botão. Apertei no meu lado. Aperte de novo. Apertei. Não revelou nada esse botão aí. Cadáver. É só mágica aí, meu filho. Fala com esses difuntos aí. Melhor não para você falar com esses difuntos aqui, mano. Meus vizinhos não são algo válido. Então, mais tem aqui para fazer. Vamos ver. Beleza, achei uma droga do Mark Crick. Apertei. Ué. Tem uma voz aí, mano. Tem uma voz aí. Tem uma voz aí. Olha, aqui obviamente tem uma passagem, tá ligado? Apertei. Só que o problema é, como é que eu abro essa droga de passagem, mano? Programinha da fichadura arcana. Dominar a pessoa. Água benta. Beleza. Beleza. Tá na mão, chefe. Esporos falecidos. Deixa eu ler essa droga aqui, vai. Ah... Cadê, mano? Hits para os falecidos. Tá bom, já li tudo, velho. Ah... Oh, Shira. Eu deveria falar. Shira... Ai, mano... Oh, 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 oh. Honrava, Shira. O seu espírito foi fugido, e o seu corpo foi apenas um espelho. He, 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 he. Swear, eu fiz para abencar essa malha mania, e vestá-la em Shira. Ela foi para endurecer, para sofrer, como era o seu Deus Ilmata. Quem agora vai dar a malha mania que o Shira tem feito em mim, para que eu não me engano mais sofrer? Oh, 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 oh! Ah... 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 Hino... Alguém. Ah... Ah... Um sábio... Boa... Even as Shah's madness spreads outward You giggle, struck by the absurdity of the moment A spirit hiding inside an amulet Has brought you to the body of his granddaughter And possessed it Outrageous, ridiculous Once again you feel your wisdom draining away Hilarious What is it? The urge to laugh dwindles And you can't help but chuckle You've overcome the madness of the monk You've overcome the madness of the world 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 My friend, forgive me For this mind was not my own May love to be thy gift Never thy curse The morning lord calls And thou feel the warmth of his blessing This is not my final twilight What? What are you, Dawn? Farewell The corpse is an empty husk once more The monk, liberated from madness, is finally at peace He's gone Well... He always was good for a love May the go I'm going to go I'll be the level Good Let me see what I'm going on here Let me see what I'll do here Do angle 9 57.mv lg . B Point Chinat Nice Mais um ponto de ki Paladinho é nível 9, 85 Cheio de poderzinha Mata a Gal, proteção contra energia Anima o companheiro de volta a vida com um ponto de vida Boa O que mais temos aqui? Traga de insetos Bom Bom Circo da terra Você pode continuar com o infir contágio Vem Vem O que mais tem aqui de bom? Praga Muralha de fogo velho, isso aqui é muito bom Ah não, não Não consigo Muralha de fogo Tempestade de gelo Muito bom Mano Mano, posso usar isso aqui Toma Muralha de fogo Muralha de fogo Muralha de fogo Muralha de fogo Nice E mais aí? E aí Vamos lá Tocações místicas Magia Vamos ver magia nova E aí E aí E aí Muralha de fogo 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 Aqui mesmo mano Já era Boa Vou lá O que que tem? Manda a ver Vamos lá Ok mano Se quiser sim mano Aqui vamos Quero pegar aquele casador otário lá Cadê ele? Não tem ninguém aqui mesmo? Só vai Toma 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 Ludo pro Julista Serapia Se queria ser bom pra mim mano Não tem ninguém aqui mesmo? Turcação Não tem ninguém aqui Eu sou um Taijutsu filho Toma Não tem ninguém aqui Me fazia ser só um inimigo Toma 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 Opções do padre Ainda não. Agradeço demais. O que é o bagulho? Cadê? 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 Tô dando um raio de diante. 1x4 Eu ganho o poder do raio traçante. 1x4 1x4 2x4 2x4 3x4 Informação. Os Chosen têm uma starta em nós. Eu gostaria de saber o que eles têm feito com isso. Você acha que eu me solte? Na verdade, eu prefiro ir em um pequeno pack como esse. Um burdão de louvers com a quick acta, rather than re-acta, com a longa idade. Com os alias, cada um pouco peculiar. Give or take a few tadpoles. Would you? In time, then. Perhaps once you've found a rocking chair for me to doze off in. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. It was Baal alone we faced in our time. And, bad as that was, he had no elder brain for a laptop then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief, and very much unwilling, member of a colony's hive mind. I felt the way they think. Saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? So, you have far more experience than I. Then, greetings, Ser Thadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Always room for more? The corpse regards you, lifelessly. Mm, I don't Brother Göp. Pierre, once. Paralyzed. Tunnels beneath temple hidden from sight. Então realmente tem que ir para aqueles túneis lá, mano, mas deve ter o de entrada, mano, na real. Olha, essa vida não se leva a nada, o cadáver não tinha nada para nós pegar, velho, essa vida não se leva a nada, olha a volta, olha a volta, o pichão vai dar, se liga. Eita! Olha o meu boneco que chegou, mano, eu danei do cidadão, olha, a volta, o pichão deu, nossa, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. But at this rate, who knows, call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. What do we have here? Moving ahead. What do we have here, buddy, the dog is my very best friend, do you know why? 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 Because with him, anything is possible. Wahey! Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuff in, kicked out of him. Wahey! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but... I've had to go. Oh, well, if you insist, how about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Boring! Boring! Anyone can do that? You, my friend, are the most special person in the circus. In all of Boulder's Gate. Does anyone know why? 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 You're special, my friend. Because I have a message. Just for you. Praise the Absolute. You're not complete. That's funny. Praise the Absolute. Quite the Punch. Look at the лепoads! Tell me, what? You're faking the Deixe-nos mostrar como é feito. Como é que consegui invocar um com ele? Que que eu consegui invocar com ele? Como é que você invocar mesmo? Só ele? Só ele. Ai ai. Algum dia eu vou sentar. F***. F***. F*** iff Thema Tô huh? Meu Deus. F*** Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa. Vamos lá. Ah, dá pra me virar um palhacito com isso aqui, é? Bom, bom. Opa. Opa. Vai começar rasgada aí, ó. Ele nem tá morrendo, nem tá de boa. Tá morrendo, nem tá de boa. Oh, bichinho, tá esquecido doido. Oh, bichinho. 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 Oh, bichinho.